Música Fala família do Cangaço Eterno, tudo bem com vocês? Espero que sim, e para quem não me conhece, sou Elton Araújo E mais uma vez eu trazendo um vídeo aqui para o canal Antes de iniciar, vamos mandar aqueles alô Começamos com o professor Faustino da cidade de Mombasa, lá no Ceará Forte abraço amigo Continuamos com o amigo Altemar Caliste, lá de Goiás Ele não especificou a cidade Um forte abraço amigo E para finalizar, aquele abraço para o amigo José Augusto Da cidade de Coronel João Sá, lá na Bahia, antiga Bebedouro Um forte abraço para todos vocês Se vocês querem receber um alô, deixem aí nos comentários A sua cidade, estado e o nome Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo O cangaço em si foi um fenômeno social extremamente violento E quando falamos no cangaço lampiônico, podemos multiplicar esse número diversas vezes O solo seco do sertão nordestino, tão escasso de água Tinha como principal fonte de irrigação O sangue daqueles que participaram, direta ou indiretamente, desse fenômeno social A gigantesca maioria daqueles que adentraram em tal vida eram bem jovens Não importava o lado, se cangaceiro, se volante, se coiteiro ou até mesmo civil Praticamente todos os dias tombava alguém, deixando uma família humilde de luto O ciclo da lei natural da vida mostra que o mais lógico é os filhos enterrarem seus pais Obviamente que isso não é uma regra Porém, quando algum filho morre com seus pais ainda em vida É de se imaginar a profunda dor que seus genitores estão sentindo Os pais dos cangaceiros e dos volantes viviam essa angústia diariamente E corriqueiramente chegava a tal notícia que ninguém queria ouvir A morte de um deles nas hostes do cangazo Agora imagine, se era duro para um pai e para uma mãe perder um filho ou filha Imagine perder quatro É isso mesmo que você ouviu Perder quatro filhos no cangazo Conheça agora a história do Sr. Bispo Imagine a sua dor Por volta de 1928 e 1929 Lampião estava se restabelecendo da grande perseguição Empregada pela força pública de três estados nordestinos Nos sertões da Bahia Ele era esperto e ao chegar nas terras baianas Não começava de cara a empreender o seu terror Pelo contrário, ia aos poucos tentando cativar a confiança dos roceiros Promovendo festas, apadrinhando e resolvendo questões entre eles Nos arredores do povoado do Joá Lampião sempre se mostrava constantemente Passando, acampando ou mesmo fazendo um grande forró Ao som de sanfona, pé de bode Na qual também sabia arrancar determinados sons Havia dentre aqueles roceiros Que levavam suas vidas de sol a sol Só a trabalhar Um certo cidadão, por todos conhecido como Bispo Suas determinações eram tão somente em trabalhar E ensinar sua prole Que não era pequena Em ter responsabilidade diante da labuta diária Bispo era pai de uma prole onde a sua maior parte eram meninas Os meninos sempre o acompanhavam para o roçado Em auxílio ao cansativo trabalho As meninas ficavam em casa Ajudando a mãe Aprendendo a ser donas de casa Certa feita Ao serem convidados para uma festa promovida pelos cangaceiros Regada cachaça, vinho e muita carne assada Vários dos filhos de Bispo se fizeram presente Principalmente as moças Três das filhas de Bispo, chamadas Loca, Verônica e Rita Desde alguns sambas que tinham comparecido Já flertavam com alguns cangaceiros Para a tristeza de Bispo As três deixam sua casa E mais um dos filhos Chamado Vito E penetram numa aventura desgraçada Vito diz a tradição oral Que provavelmente as seguiu Afim de proteger as irmãs Nas ossos do cangaço Ganha a alcunha de lua nova Pois bem Mal eles sabiam Que aquela ida Não teria volta Assim como tantos outros jovens Caíram na ilusão De uma vida diferente Porém A realidade Era totalmente diferente Perseguição Calor Fome Sede Falta de higiene Alguns dos ingredientes Que tornavam aquele sonho Um pesadelo E o destino sombrio Daqueles quatro irmãos Começava a se traçar A primeira a perder a vida Fora a chamada de Noca Que tinha acompanhado Um dos cabras de Lampião Virando assim Sua companheira Ele era o cangaceiro Francelino José Nunes Conhecido nas ossos do cangaço Pela alcunha de Português Aquele mesmo português De Cristina e Quitéria As suas companheiras mais conhecidas Mas na realidade Ele teve três E a primeira Foi Noca A morte de Noca Deu-se assim Determinado dia Os cangaceiros Estavam a dançarem No terreiro de uma casa No sítio chamado Nas Brabas Enquanto os cabras dançavam Bebiam Comiam E namoravam De mansinho A volante baiana Sob o comando Do sargento Passos Os cercavam E começavam A troca de tiros Cerrado Como os soldados Tiveram o tempo De se aproximarem Sem serem notados Os tiros Os tiros foram quase de ponto A presença das moças A música A bebida E a dança Fizeram com que os cangaceiros Não percebessem o cerco Que lhe botava a volante No começo da pendenga Grande confusão Se iniciava Corre pra cá Corre pra lá E um pandemônio Estava formado Ao tentar escapar Noca começa a correr Em cima de um lajedo E neste momento É atingida gravemente Mesmo tendo o auxílio Dos amigos Não consegue ir muito longe E cai Pela segunda vez Já sem vida Após uma tremenda fuga Português ao se reencontrar Na caatinga Com alguns companheiros Pergunta por sua companheira Noca Um deles se aproxima E lhe conta o ocorrido Dias depois Após seu corpo Ser encontrado Por um morador do lugar Esse comunica à polícia Então O corpo da jovem Noca É finalmente sepultado Pelos homens Comandados Pelo tenente Zé Joaquim Da Força Baiana Após a morte de Noca Sua irmã Verônica Lasca-se no meio do mundo E nunca mais Alguém ouviu falar sobre ela Não se sabe até hoje Se for a morta Ou se conseguiu safar-se Das garras afiadas Do cangás O mais provável É que tenha sido morta Por querer desistir de tal vida E voltar para a casa De seus pais Já a outra irmã Chamada Rita Que era a companheira Do cangaceiro Alcunhado de Baliza Venceslau Xavier Aquele mesmo Que num futuro Seria esfolado e morto Pelo tenente Santinho Rita é morta Num confronto Entre o bando de cangaceiros E um avolante Na Serra da Trangueira Nos arredores De Macururé Bahia Seu irmão O cangaceiro Lua Nova Tem um tempo muito curto Como bandoleiro Pois logo Seria morto Próximo a Serra do Padre Nos arredores Do povoado Salgadinho No município De Paulo Afonso No estado da Bahia Onde está sepultado A morte desse jovem cangaceiro É envolta em mistérios Para variar Porém A citação mais correta Ou próxima a isso Seria que ele fora vítima De seus próprios companheiros Sendo Que existe uma outra versão Que ele morreu Em seu primeiro combate Pela falta de experiência Mas diante do cenário O mais plausível É que ele tenha sido morto Pelos demais cangaceiros Pois Suas irmãs Perderam suas vidas ali E uma delas Possivelmente Foi morta pelos cangaceiros Bem Com relação aos outros Filhos e filhas Do senhor bispo Não sabemos Mas Podemos imaginar Que nunca mais A vida deste senhor Foi a mesma Ao perder Quatro filhos Para o mundo hostil Do cangaceiro E aí pessoal Encel por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se sim Não esqueçam de deixar o like Se você ainda não é inscrito Por gentileza Se inscreve Isso nos ajuda demais No crescimento aqui Use o espaço destinado Para comentários Para deixar sua opinião Com relação ao vídeo E nos dar sugestões De novos vídeos Continuamos Continuamos a aguardar Que nos procure O vencedor Do sorteio Da nossa camisa oficial Aqui do canal Ele até agora Não apareceu O José Dias Caso não O seu suplente Ficará com a camisa Mas Eu me despeço por aqui Fiquem todos com Deus Um forte abraço E até a próxima E até a próxima